Música Vamos fazer uma putaria Picaras, 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 picaras Picaras, 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 picaras Vou lá nas salas meninas Salva nas salas meninas Bobassa, 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 Sarrenaí Bobassa, 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 Sarrenaí Sarre, 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 te filmar Sarre, 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 te filmar Toma, 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 toma Vou tacar o peru, vou, vou tacar o peru Da mulher, da mulher, da mulher dos alemãs Vamos fazer uma putaria Pica nas picas, 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 picas nas sarras do Rinho Vou dar as sarras do Rinho, sarras nas sarras do Rinho Vou passar, vou passar, vou passar sarrar na rio Sarras sarras, tô firmado Sarra, sarra, tu fima Sarra, 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 tu fima Toma, 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 toma Botak, botak ao peru Bot, botak ao peru Tamo lento, tamo lento Tamo lento, salemão